Galera, Warspear Online está comemorando o seu 13º aniversário, e eles me chamaram pra gente poder gravar uma gameplay, mostrar pra vocês, apresentar pra vocês o jogo e falar sobre os eventos que estão rolando, então vamos lá, vão ser 10 minutinhos aqui de muita empolgação pra gente celebrar esse aniversário em grande estilo, já clica no seu like, compartilha com seus amigos, se é a primeira vez que você está aqui no canal, se inscreve no canal e vamos juntos até o final, quero ver quem vai estar aqui até o final do vídeo. Bora lá! A primeira informação que eu preciso passar pra vocês antes da gente comemorar o aniversário, falar sobre o jogo é o seguinte, é um jogo gratuito galera, você pode jogar no PC, mas também você pode jogar em celulares e tablets, e eu recomendo muito que você já vai baixar antes de mais nada, tem um link aqui embaixo, baixa o jogo e vamos acompanhando e jogando junto aqui comigo? Olha o desafio hein, se você baixar comenta aí que baixou e tudo mais, beleza? Se você está no celular você pode baixar, se você está no PC é só no Steam baixar, segue o link e baixa! Vamos então! Bravo guerreiro, as festividades estão prestes a revelar novas páginas da história de Arina para você, corra para essa viagem fascinante ao passado e desvende os segredos místicos e segredos do nosso mundo, esses presentes enviados pelos deuses serão uma ajuda inestimável em batalhas no seu caminho. Opa, já começamos o jogo que está fazendo aniversário e a gente já chega ganhando presente cara, que maravilha! Galera, como vocês estão vendo, eu sou este jovem muito bonito aqui ó, ó que maravilha, meu grande personagem maravilhoso, eu vou atacar esse lobo aqui, vamos ver meu potencial aqui ó, já vai batendo, mira nele, estamos tomando mais dano, bate no lobo véio, o lobo está causando perigo aqui para a gente, a gente começou nossa vida agora com o outro cara aqui tentando me ajudar a matar o lobo, o lobo já era, é só pegar os itens dele agora, traçando por nada, hein lobo? É um local meio perigoso, talvez seja melhor a gente ir para a cidade para poder falar para vocês com mais calma e tranquilidade, senão eu vou estar falando do jogo aqui para vocês, ser atacado por um lobo e comido por um lobo, não é o que a gente quer hoje. War Spear Online é o único MMORPG em 2D de fantasia mundo aberto disponível para celulares e tablets e PCs, hein? Estamos convidando você a vir junto comigo para participar do evento de aniversário, porque aniversário você não comemora todo dia, então é super especial. Estamos diante de uma viagem no tempo, vamos ter missões emocionantes, eventos de guilda, batalhas contra chefes lendários e o mais importante, muitos e muitos prêmios para comemorar. Ah, Calcio, mas o que é War Spear Online? Você deve estar se perguntando, né? Esse é um jogo clássico em pixels com mais de 10 milhões de jogadores pelo mundo, galera. Duas alianças, 18 classes, dezenas de habilidades de combate, um mundo aberto imenso, PVP, guerras, massivas, centenas de missões, sistema de artesanato e torneios e guildas. É tanta coisa que eu até perdi o fôlego, olha só. Ah, Calcio, mas eu acho que o meu celular não vai funcionar não. Testa, testa, porque esse jogo funciona bem em tudo quanto é tipo de celular. Clica no link, tenta baixar e vamos ver, beleza? Te convencer a baixar? Então vamos jogar para a gente poder ver o que a gente pode fazer aqui na sua nova aventura, fazer uma baguncinha nesse mundo todo. Eu já estou aqui perdido no meio da cidade, estou na praça andando aqui, tem um monte de gente andando aleatório, tem player, tem NPC aqui andando e tem até um coelho andando no meio da cidade sem nenhum problema. Você está vendo que tem gente tretando aqui uns com os outros, né? Você passa aqui na fogueira, você acha que é uma cidade pacífica? Tem um cara barbundo batendo em um outro jovem ali, por bem, vamos ignorar esses caras aqui e vamos seguir com filmes e fotos para essa primeira aventura, porque Agazuu, gostaram do nome? Agazuu. Lido, né? Está pronto para o seu primeiro combate. A gente está meio sem muita coisa aqui, né? Uma armadura meio cheba, um pedaço de pau, uma bota. Pelo menos a gente pisa e não pisa com o pé direto no chão. Uma grande proteção para os guerreiros. Vamos ter que melhorar isso daqui, gente. Esse jogo, ele gosta muito do povo brasileiro, cara. O público brasileiro gosta muito de jogar War Spear Online e eles têm um servidor dedicado para o Brasil para garantir que você vai ter uma conexão daora. Eu vou enfrentar até um rato aqui para a gente mostrar o nosso potencial. Aqui embaixo eu tenho minhas habilidades, vou usar um poderzinho aqui para poder... Chocado, o rato está chocado. Já mostramos a que viemos, coitado. Agora pega todos os itens, uma gota de veneno aqui. Eu tenho três gotas de veneno na bolsa, não sei para quê. Tem outros itens aqui, hein? Olha só. Inclusive, já que a gente abriu a bolsa, vamos ver o que eu tenho aqui. Eu tenho uma cor do cabelo, um presente. Posso mudar aqui, então vou botar meu cabelo vermelho. Muito bem, agora sim, cara. Cabelo pintado e estou pronto para enfrentar mais inimigos, tipo esse coelho aqui. Não dropou nada, cara. Vou pegar outro rato aqui e treinar, porque a gente começa de ir em algum lugar, né? Aí, nossa senhora, 100 de dano no rato. Agora eu acho que eu já estou apto a enfrentar um inimigo mais tenso. Vai enfrentar esse bode aqui e vamos ver no que vai dar. Acho que vou precisar de poderes aqui, solta um raio no bode. Isso, uso o segundo poder aqui para soltar um poder de fogo nele. Eu não sei o que está acontecendo, mas ele está esquivando os meus ataques. Aí, segura um pouco. Boa. Aí, uma vitória estrondosa para a nossa alegria. Aí, dropou um chifre de cabra dos montes. Boa. Não sei para que serve não, mas tem aqui agora na minha bolsa. Muito bem. A gente vai vender na cidade e iniciar o nosso caminho para ficar rico, gente. Aí, você deve estar se perguntando, ok, Gasbeiras, baixei o jogo. O que vai ter no evento de aniversário? Ó, por conta dos 13 anos de aniversário de War Spear Online, o Portal do Tempo foi aberto e personagens muito fortes de Arena voltam para batalhas lendárias. É hora de lembrar a história da Guerra da Lança e defender a paz e a magia do mundo mágico junto com seus aliados e a sua guilda contra vilões épicos, hein? Com recompensas do festival estão os itens mais raros e valiosos. Você tem trajes raros, visuais de armas decorativas, penteados, muitos tesouros. Você pode obter o passe de batalha para multiplicar suas recompensas e obter itens únicos jamais vistos no jogo. É um jogo que é free to play, ou seja, é grátis para você jogar, mas você tem um passe de batalha que aumenta ainda mais as suas recompensas, entendeu? Caso você esteja se perguntando, meu personagem é um cacique, beleza? Usando os poderes aqui da natureza, mais os nossos poderes para poder enfrentar os inimigos. Somos level baixo, comecei a jogar aqui agora para a gente poder testar e precisamos upar e fazer missões. Então eu vou levar vocês a nossa próxima missão, Vale com o Shaman Kaff. O legal é que você tem as telas aqui, né? E aí o mapa é dividido em várias telas e nas telas tem os inimigos, as coisas que vão acontecendo. Então eu vou para a próxima telinha aqui, ó. E aí a gente chega num outro pedaço do mapa, outras coisas acontecem e tem um cara aqui, inclusive vamos conversar com ele? Afinal de contas, tá vendo que tá tudo em português também, né? Ha! Não vamos parar tanto, porque eu sou um cara muito... Pode parecer que não. Você olha assim e fala, caraca, esse cara é quebrável facilmente. Mas não, eu sou um cara durão. Ó, mate cinco ratos. Plástica quest de atalho dos ratos e matar ratos. Isso, mais um tapa. A nossa velocidade de ataque ainda não tá das melhores, né? O rato tá esquivando os meus ataques, inclusive. Mas a gente vai conseguir, galera. Vou soltar um raio nele aqui. Não, não vou apelar com esse rato, né, velho. Vamos finalizar aí. Mais um tapinha. Boa! Finalizamos o primeiro rato, galera. Agora esse aqui eu já vou chegar soltando um raio nele, ó. 92 de dano. Pronto. O rato já tá indo pra vala. Finalizamos mais um rato. Tá faltando só mais um rato. A vida de caçador não é fácil, não, cara. Os ratos apresentam perigo aqui também, ó. Bom, pelo menos você pode lidar com ratos. Ganhamos experiência, ouro e pontos de guilda. Caras, o legal desse jogo aqui é que você cria o seu personagem, um grande herói aí, e você vai upando ele, e aí você escolhe um lado pra você representar. Você não tem acesso às pessoas do outro lado. E aí você tem que lutar pelo seu clã, pelo seu time, pela sua guilda, e crescer cada vez mais com o seu personagem, evoluí-lo pra ficar cada vez mais forte e agregar valor para toda essa guerra que está acontecendo neste mundo. Tá, voltei pra cidade. Cadê o xamã? Cadê o xamã que a gente tem que falar? É esse cara aqui, ó. É o Kafe. Chamando o Vale do Lobo. Vamos ver o que ele tá querendo aí, ó. Ah, você é um novato, mal saiu das fraldas. Olha só como o cara está falando com a gente. Fale novamente com o Kagretsu. Ah, ali, ó. Kagretsu tá ali, ó. Boa! Esse cara de barba aqui, ó. Fala aí, Kagretsu. Tudo bem? Anime-se mesmo sem ajuda do xamã e você logo ganhar habilidades e experiência para punir os transgressores. Beleza, então. Mais xpezinha aí pra gente, mais uma missão concluída. E é bom a gente começar o jogo, se você tá querendo iniciar, fazer essas missões aqui, porque é aqui que você vai aprender a jogar e começar a ganhar os primeiros itens e equipamentos para o seu personagem começar a se desenvolver durante toda a gameplay, beleza? Então não pula essas missões. Tá tudo em português suave pra você ler e entender. Então é só fazer. Vai lá! Olha só, por exemplo. O chefe Berkus tá se preparando pra uma grande guerra. Ó, vamos lá. Vamos entrar aqui. Não se engane, galera. Porque esse jogo aqui, ele vai ficando cada vez mais profundo. Você pode, por exemplo, capturar castelo. Você pode fazer guerra junto com mais um monte de gente na batalha, acertando todo mundo e lutando em umas lutas muito legais. Enfim, tem muita coisa que você pode fazer no mid game, no late game, que vai te agregar e vai estar sempre tendo coisa nova, novidade pra você. Aí, fala, Tegma. O mapa do meu avô é valioso demais para ser emprestado, mesmo que seja para as gringas. Como assim, cara? Obter quatro bifes de javali jovem? O cara vai trocar o mapa valioso do avô dele por quatro bifes de javali. É esse o valor? Se bem que aqui deve ser difícil pra rai conseguir bife de javali, né? Então vamos lá. Eu gosto que cada mapinha tem uma musiquinha, uma musiquinha temática, um negocinho legal, cara. Fica da hora, porque você sai, você se sente ali, né, musiquinha? Uma jornadinha medieval mesmo, cara, que da hora. Ali, ó, tem uns javali verdes ali, ó, que de repente a gente pode lutar contra eles. Vai, 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 vai. Tomara que seja esse javali. Javali jovem, né? Já não é um javali pequeno. Esse aqui é um animal que valia, mas não vale mais, entendeu? Javali. Desculpa, gente, desculpa. Piadas ruins estão no meu DNA. Ó, conseguimos aqui, galera, bife de carne de javali. Então, basicamente, é isso aí. Enquanto eu tô cruzando essa parte aqui pra voltar pra cidade pra entregar o nosso bife de javali, galera, você pode vir aqui no menu e procurar os eventos, que você vai saber todos os eventos que estão acontecendo. Por exemplo, aqui uma batalha disponível daqui a cinco horas. Você tem outras coisas aqui, a chegada dos Laugh Locks, também disponível de determinado tempo. E aí você se programa e faz parte desses eventos, porque aí você ganha bônus, itens e tudo mais, que vem da participação desses eventos. É claro que você se diverte e ainda sai ganhando. Lembrando que cada evento deve ter também um requisito. Então, você tem que estar dentro dos requisitos pra poder participar. Mas isso aí é de praxe, né? Vamos lá, Tag Man. Trouxe seus bifes. Aí, ó, entreguemos e pegamos o mapa que a gente precisava. Nossa, cara. O cara me manda que o mapa era super valioso. Manda aquele caô na gente e troca por quatro bifes de javali. Mas se você parar pra pensar, o conceito de valioso é uma coisa que, às vezes, pode variar, né? O cara pode estar sedento de vontade de comer um bife de javali ali a ponto de trocar o mapinha que ele tem ali do avô dele. Carasgrinha. Olha o tanto de gente que tem aqui, cara. Tudo player. E entregamos o mapa para Asgrim, o timoneiro. Aí, ó, agora a gente tem a função de transportar ele pra outras ilhas, caso a gente assim queira. Então, vamos lá, pra Ilha dos Proscritos, só pra gente ver qual é. Opa! Chegamos no outro lugar mó tenebroso aqui, viu? É uma outra cidade, é uma outra área, e cada área tem pontos exclusivos aí pra você poder investigar, explorar, ganhar level e etc. Eu espero que com essa gameplay eu tenha te convencido a clicar no link e conferir o War Spear Online, que chega ao seu décimo terceiro ano de aniversário. E, galera, convenhamos, né, um jogo que faz 13 anos de existência não é qualquer jogo. É um jogo que tem competência e qualidade para estar presente no mercado com excelência e capturando a atenção dos fãs por tanto tempo. Então, confere aí. De repente você tá prestes a curtir o seu próximo novo jogo favorito, beleza? Se você conferir, me fala aí nos comentários. Grande abraço a todos vocês. A gente se vê. Valeu! E me fala a classe que você escolheu também. Tchau!